Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de unboxing, unboxing da vez, é de dezembro de 2021 da TAG Inéditos. Pra quem não me conhece, não insiste no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo se for o tipo de conteúdo que você gosta. Como sempre eu vou abrir a minha caixinha aqui com vocês, mostrar todos os itens que vieram. A caixinha de dezembro da TAG é uma das mais esperadas do ano, porque os brindes, os mimos, tendem a ser muito bons. Então eu tô muito ansiosa pra abrir e eu vou abrir ela aqui com vocês. Se você não assina a TAG e quer assinar, vocês podem utilizar o meu cupom que eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição também. E vocês vão ganhar 30% de desconto na primeira caixinha e eu automaticamente ganho um mimo extra ali que eles me enviam. Eu vou abrir a caixinha agora. Se vocês forem fazer compras na Amazon, gente, eu tenho o meu link. Acho que quem me segue sempre já tá cansado de saber que eu tenho o meu link. Mas vocês podem utilizar ele pra qualquer compra na Amazon e vocês vão estar automaticamente me ajudando com o canal, tá? Tá sempre nas descrições do vídeo, tem na minha bio do Instagram também. Então, por favor, se forem comprar na Amazon, lembrem de utilizar o meu link. Vamos primeiro usar o mimo. Qual tipo de TAG você é? Calendário literário 2022. Então, esse aqui é o calendário, esse aqui é o tema 2022. Vamos ver. Janeiro, TAG viajante. Ler para explorar a geografia das páginas, conhecer novas fronteiras e aprender sobre novas culturas. Tudo isso na palma das mãos. Então, aqui, ó, gente, cada mesinho traz um tipo de TAG diferente que não deixa de ser um tipo de leitor diferente também, ó. Pois ali no vídeo eu mostro um detalhe pra vocês cada mês, o que fala, cada um. Mas, olha, cada mês traz um detalhe diferente sobre o tipo de TAG. Eu acho que monta ele, ó, gente, dá pra montar ele assim, ó. Ele é um calendário de mesa, né, no fim das contas. E daí ele fica assim, ó. Fica assim, bonitinho. Provavelmente, geralmente, a TAG manda alguma coisa, assim, pra 2022, tanto no mês de dezembro, quanto no mês de janeiro. Então, a gente espera, geralmente, vimos mais voltado pro ano seguinte, ou pro ano ocorrente, se for em janeiro, né. Pensando em 2022, então, provavelmente, esse mês e mês que vem vão ter coisas pra 2022. É comum em janeiro vir algum tipo de plano, né, algum tipo de coisa de planejamento, de papelaria mesmo. E o livro do mês, essa aqui é a capinha dele, olha que bonita. A arte, como sempre, né, a TAG arrasa nas artes. Então, a princípio, é uma moça lendo numa mesa e um cara mexendo no celular. Vamos ver aqui. Igualzinho a você, esse é o nome do livro. Essa aqui é a revistinha, ó, igualzinho a você. Então, vamos falar um pouquinho sobre o projeto gráfico. Ilustrado pelo designer Rafael Nobre, o projeto gráfico do kit deste mês coloca em foco a relação entre Lucy e Joseph, protagonista da trama. Na capa pensada pelo designer Ale Calco, o casal está interlaçado em um abraço que demonstra certa tensão. As formas vetoriais e as cores quentes e frias, assim como os elementos circundando o abraço, representam a dinâmica criada entre os dois personagens. A de que os opostos se atraem, apesar das diferenças. Então, é nisso que é baseado no projeto gráfico. Essa aqui é a revistinha e depois eu mostro um detalhe pra vocês. E esse aqui, então, gente, é o livro, ó, temos a mesma moça da Luvinha e o mesmo cara da Luvinha abraçado. Mostrando aqui as cores que eles falaram, né, pra representar a tensão que tem outros dois. A capa é muito bonita, parece ser bem legal, o livro parece ser bem interessante, ó. Eu nunca me decepciono muito com a tag. Na verdade, teve livros desse ano, assim, que eu fiquei bem chateada. Mas a maior parte dos livros foram muito bons. Vamos ver sobre o que que fala esse aqui. Esse aqui é o marca-paz, não, gente, tem uma frase aqui. Decidir perdoar, afinal, não era a mesma coisa que perdoar. Realmente. Luvinha se costumava seguir um roteiro bastante padrão em sua vida romântica adulta. Casou-se e formou uma família com um homem tudo semelhante a ela. Mesma faixa etária, origem similar, esperanças e sonhos parecidos. Pena que ele a fez infeliz. Agora, duas décadas depois, ela é uma professora de 42 anos, recém-separada com dois filhos pequenos. Sem nenhum outro roteiro em que se basear. Assim, eu conheci a Joseph e está mais em busca de uma babada do que de um namorado. Ele tem 22 anos, mora com a mãe e tem vários empregos, inclusive como atendente de açougue, onde os dois se conheceram. Na combinação mais óbvia, eles pertencem a classes sociais, culturas e gerações diferentes. Então já vemos que é uma história de romance um pouco inusitada. E eu acho que é legal, gente. Eu vou contar um pouquinho, mostrar pra vocês agora sobre o que que é o livro, qual que é a ideia do autor, falar um pouquinho da revistinha, mostrar todos os itens que vieram no detalhe. Então não sai daí. E esse é o mimo, então, o calendário de 2022, falando um pouquinho sobre como que é cada leitor. Cada mês tem um tipo de tag diferente e especifica um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que aqui a tag também deve ter trazido um pouquinho da questão do signo, pra casar um pouco esses sentimentos. A revistinha desse mês, então, traz os mesmos temas que costumam ouvir na revistinha, fala um sumário, um pouquinho do projeto gráfico, fala um pouquinho sobre o livro, depois entra uma parte mais sobre o autor, curiosidades e coisas que tem relação com o contexto do livro, e sempre fala um pouco também sobre o livro seguinte. E o livro do mês, como eu comentei, conta a história de um casal um tanto quanto inusitado, que é a Lucy e o Joseph. A Lucy já tem mais de 40 anos, e o Joseph é um menino negro, de mais ou menos 20 e poucos anos. E eles entram ali num relacionamento, com um pouco de coincidência, eles terem se conhecidos, e os dois têm que enfrentar certas coisas que não estão muito acostumados, e a gente vai ver o desenrolar dessa história. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem adicionar a tag, vocês podem utilizar meu cupom, podem comprar na Abus, utilize meu link. Me sigam nas redes sociais. Até a próxima. Beijos! Beijos!